Música O Ceará é conhecido por ser um dos principais palcos do humor brasileiro. Nomes como Chico Anísio, Renato Aragão, Falcão e Tom Cavalcante, entre tantos outros, nasceram aqui e conquistaram o país. E Fortaleza aposta no talento dos humoristas para encher bares e casas de shows com turistas de todo o país, como aqui nesse tradicional quiosque da cidade. Um dos principais temas das piadas é a cultura nordestina, mas durante a Copa do Mundo, outro assunto toma conta. É o futebol, que está na boca do povo e também nas piadas e paródias dos humoristas do Ceará. De Fortaleza, João Pedro Neto. Música 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 Música